Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço Seu coração, seu maior defeito é não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Nem tanto caramba sair te procurando Desculpa, mas não vou ficar te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Nem tanto caramba sair te procurando Segue e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço O seu coração, o seu maior defeito é não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Nem tanto caramba sair te procurando Segue e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Tô te acompanhando, bebê Segue sua vida que eu vou te acompanhando Eu tô te acompanhando Mais barulho e o fã Lindo demais, Fortaleza TIEG PITORUGO TATOZINHO, SUCESSO